Bom dia, bom dia. Existe uma diferença muito grande de colocação do que a Defensoria colocou e do que nós ouvimos das universidades. Eu acredito que todos os deputados aqui perceberam que existe uma diferença muito grande. Eu gostaria de saber se a Defensoria tem essa parceria com a universidade, com os escritórios dentro das universidades, quem é que falam contra a violência dentro das universidades. Nós escutamos várias, as três universidades, a Unesp, a USP e a Unicamp já deram aqui seus testemunhos falando que tem ali grupos, escritórios, que estão fazendo um trabalho contra a violência, não só a violência de gênero, mas a violência em geral. A Defensoria não tem essa parceria nenhuma das universidades, não chegam para a Defensoria os números das universidades, porque muitas universidades colocaram para nós assim que as cartilhas que eles têm, o trabalho que é feito, as aulas que são colocadas. Eu gostaria de saber se existe essa parceria com essas universidades, que são as três universidades estaduais e mais com as universidades privadas também. Porque pelo que eu percebi pela apresentação, existe um distanciamento muito grande do que as universidades colocaram aqui para nós e o que a senhora acabou de nos apresentar. Então seria essa a minha dúvida, em que grau está essa conversa, essa ponte entre a Defensoria e as universidades?